Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal, meu nome é Gabriel Skrillet e nesse tutorial eu vou instruir vocês como emitir notas fiscais no município de Resende e em todos os municípios que utiliza o sistema beta, que é exatamente esse site aqui, o Flyenota, que utiliza os sistemas beta. Primeiramente, eu vou agradecer imensamente ao meu amigo Johnny, que me instruiu como realizar a emissão de notas fiscais, certamente ele aprendeu com algum outro amigo dele, com alguma outra pessoa, e me repassou. E como nós microempreendedores tentamos buscar o modo mais fácil possível de resolver as nossas coisas, as nossas soluções, até porque nós não temos muita condição de estar buscando contadores, buscando pessoas profissionais, contratando outros profissionais, geralmente os microempreendedores individuais são bem autodidatas e procuram fazer tudo de um modo econômico. Então vamos lá, primeiramente você tem que ir na sua secretaria do seu município, onde você pode se formalizar, aqui em Resende, no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, é a Secretaria de Indústria e Comércio. Eu até agradeço a Giovana, que sempre me atende bem quando eu vou lá, ok? E após ir nessa partição aí da prefeitura, do seu município, você se formaliza direitinho, vê qual tipo de meio que você tem para emitir as notas fiscais, e a partir disso você pede um cadastro, um login, se enquadra lá na prefeitura, de forma em que você possa emitir suas notas fiscais. Bom, e aqui em Resende, no estado de Rio de Janeiro, acredito que muitos outros municípios que a Beta atenda aí, o microempreendedor individual pode emitir notas de maneira bem fácil. Então, depois que você tiver todo regularizado, a prefeitura do seu município vai ensinar você a entrar no site, vai ensinar você a conseguir a solicitação do seu acesso ao site aí. E depois que você tiver isso tudo certinho, para emitir a nota, como não tinha no YouTube aí, decidi gravar aqui, né? Porque muitas... ajudar o próximo não custa nada, né? Então, vamos lá. Aí você vai ter o seu login e a sua senha. Vou inserir o meu login e a minha senha aqui. Entra no site. E você vai se deparar com essa interface aqui do site do Enota. A opção que você tem que vir é aqui, em emitir nota fiscal. Porém, se um dia o site mudar aí, futuramente, essa página inicial, é só você vir aqui na guia nota fiscal e vir na opção emitir nota fiscal, ok? A primeira coisa que você vai ter que fazer é dizer se tem um RPS ou não. Pelo que eu entendi, pelo que eu li na web aí, um RPS, resumidamente, é um meio que você tem de cadastrar milhares de notas fiscais ao mesmo tempo, né? Em um determinado momento, só que antes, você prepara um documento e um RPS aí pra acumular essas notas, né? Uma vez que você não tenha interação direta aqui com a interface da emissão de nota. Mas como a gente já tem, sempre vai ter a interface aqui, né? Pra emitir nossas notas fiscais na web, vamos deixar marcado aqui em não. Nós que somos microempreendedores individuais, certo? A segunda coisa aí, é que você vai ter que procurar aí, pelo nome, ou pelo CPF, ou pelo CNPJ, de quem você tá prestando o serviço. Aqui na Beta, na Flyer Nota, existe um banco de dados imenso, né? Então, quando você começar a digitar aqui, ó, você clicar aqui e digitar o nome do seu cliente, o nome da empresa que você prestou serviço, é muito provável que já tenha ali e vai mostrar os CPFs e o CNPJ dessa empresa. Caso não tenha esse CPFs e o CNPJ, você vai vir aqui em Tomadores, na guia aqui Tomadores, clicar em Novo, digitar aí o nome do seu tomador, né? Que é pra quem você vai prestar o serviço, fazer o cadastro dele completo com todos os campos que se pede aqui e vir aqui em Gravar. A partir disso, o seu cliente aí vai estar cadastrado aí no banco de dados da Beta, da Flyer Nota aí, certo? Sendo assim, basta vir em Emitir Nota, como eu falei, deixa aqui o RPS e não. Digita o nome aqui do seu cliente. Eu vou digitar o meu nome aqui só pra mostrar pra vocês como que é eficiente esse sistema. Digitar só o meu primeiro nome e sobrenome. Ele já me trouxe a opção ali. Um com o meu CPF e outro com o meu CNPJ. Eu vou clicar em um deles aqui só pra fazer uma simulação. E muito provavelmente, vou até buscar outros tomadores aí, né? Que são pra quem vocês prestaram o serviço. Vou, por exemplo, digitar aí o nome da Anatel. Aí já aparece, ó, Agência Nacional de Telecomunicações, Embratel. Embratel, vai aparecer aí as opções, Embratel. Se eu digitar o nome de pessoas aqui, vai começar a aparecer milhares de nomes. Porém, eu não quero ficar exibindo o CPF de ninguém aqui, né? Então, só quero fazer essa demonstração de como funciona. Legal. Sendo assim, você tem essa opção aqui do e-mail, em que você pode estar enviando a nota fiscal diretamente pro e-mail dessa pessoa. Porém, às vezes ela falha. E mais tarde, eu vou ensinar a vocês como driblar essa opção aí. Aqui na opção, quem pagar os impostos, não precisa mexer. Vai ter as opções, eu, o cliente, ou substituição tributária. Eu fiquei muito preocupado com isso aqui, porque uma vez que eu sou microempreendedor individual, eu não pagaria impostos nenhum pra emitir nota fiscal, né? Então, repare aqui que do lado direito, vai ter outras opções. O imposto será cobrado, hein? Resende, outro município, não será cobrado. Então, o que você vai fazer? O microempreendedor individual, ele não paga os impostos, né? Porque ele já paga o imposto no DAS, no Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Se eu não me engano, esse é o nome da cobrança, né? Que os microempreendedores individuais pagam. Então, você vai vir aqui, clicar, e não será cobrado. E o meu amigo Johnny, ele marca aqui a opção isento. Benefício concedido pelo município por meio de lei. Ou imune, que é o benefício concedido pela federação por meio de lei. O meu amigo Johnny marca isento, mas eu marco imune. Porque acredito que uma vez que o microempreendedor seja, de fato, uma organização por meio do Estado, da União, acredito que seria imune. Mas, tanto isento como imune, vai cair na mesma faixa dos prestadores de serviços que não precisam pagar esses impostos. Então, escolha aí isento ou imune. Eu venho aqui em imune. Depois, quem tiver a informação mais precisa pode até comentar aí no vídeo. Sendo assim, você desce um pouquinho aqui. E, mediante os serviços que você cadastrou, existem os códigos aí, né? Ou dos serviços, ou dos produtos que você vende. Para você que é prestador de serviço, não vende nada, você vai vir aqui, clicar nesse campo, vir na lupa. E escolher um dos serviços que tem cadastrado aí na sua formalização de microempreendedor individual. Por exemplo, aqui, eu presto muito esse aqui que é o 14.02, que é assistência técnica, porque eu trabalho com câmera de segurança. Então, o que eu vou fazer? Sabendo disso, ou eu clico lá, ou venho aqui em 14.02, e já vai me aparecer a assistência técnica. Você escolha o seu tipo de prestação de serviço ou os produtos que você vende, certo? E vai adicionando aí. Sendo assim, ele aparece essa tabelinha aqui, que seria o valor pago se nós não fôssemos nem isento nem imune, certo? Mas como somos, não precisa se preocupar com essa tabela aqui. A quantidade, você vai digitar aí a quantidade de prestação de serviço ou de produtos vendidos. Vai digitar o valor, vou digitar um valor simbólico aqui de 0,001 centavo só para ter como exemplo aí, certo? Repare aqui que ele tem também décimos de centavo e centésimos de centavo, porque muitos produtos, como a gasolina, diesel e outros ramos aí, utilizam esses décimos e esses centésimos de centavos, certo? A gente não precisa, basta digitar um valor cheio ali, né? O valor que você cobra. E aqui nesse campo, você digita quais foram suas prestações de serviço. Esse é um campo que você pode descrever aí o que você fez. Por exemplo, assistência técnica com troca de duas câmeras de segurança e manutenção de 0,002 câmeras. Enfim, você vai fazer aí a descrição que você quer de acordo com a nota que você emite, beleza? De acordo com a sua organização. É legal esminuciar bastante aqui para o seu cliente, para transparecer ao seu cliente o que você está vendendo a ele, o que você está prestando de serviço a ele, certo? Feito isso, você vai descer aqui para o microempreendedor individual. Acredito que nenhuma dessas opções aqui precisa estar mexendo, a não ser que você mexa com construção civil. Acho que quem mexe com construção civil, acho que nem pode ser microempreendedor individual, não sei como funciona direito. Às vezes estou falando bobeira aqui, mas a gente, particularmente, na minha opção, a gente não mexe com isso. A condição do pagamento aí, você vai oferecer aí ao seu cliente qual é o tipo de pagamento que ele vai fazer a você, se é a vista, se é a prestação, a prazo, cartão de crédito, cartão de débito, se você tem máquina, enfim. E adicionar aí essas parcelas. Sendo assim, você vai subir e vir aqui na opção emitir. Não é emitir, é assinar, mas sim emitir apenas, ok? Permitir ou emitir. Os dados foram gravados com sucesso. Aí vai me gerar aqui o número de nota, o código da verificação, a data da emissão dessa nota, o horário, direitinho, certo? Competente a qual mês e a qual ano, situação normal. E a partir daí, lembra que eu falei pra vocês não ligarem muito pra essa opção do e-mail? Então, aí você vai vir aqui na opção download da nota. Vindo em download, você clica aí na opção PDF e vem em fazer download. A partir disso, se o seu navegador já salva diretamente aí na pasta downloads, ele vai salvar em downloads com o nome aí da sua nota fiscal, isso aqui, repare aí qual vai ser o nome. Ou se o seu navegador pede pra escolher onde salvar, você aponta aí qual é a pasta, salvar arquivo, busca aí o seu local aí. Vou botar aqui, ó, nota emitida e salva, certo? A partir daí, você já vai ter essa nota salva no seu computador, no seu dispositivo. Vai abrir e você vai ter toda a sua nota emitida aqui direitinho, certo? Muito bom, muito legal. E uma coisa que o meu amigo Johnny me disse é que não se pode fazer esse tipo de procedimento em plataforma mobile. Você sempre vai ter que fazer esse procedimento em computador, em máquinas desktop, ok? Eu agradeço a sua paciência e deixo aí um grande abraço ao meu amigo Johnny aí, que me ajudou nessa questão aí. Deixo aí o contato deles pra caso você seja aqui da região e precise de serviços relacionados a conserto ou a reparo de ar-condicionados aí, certo? E o meu aí, pra se você precisar de reparos, manutenção ou instalação de câmeras de segurança, certo? Nosso contato tá aí, pra quem quiser. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero que tenha ajudado vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.